É muito bom participar de um projeto desse, o lançamento de um dos maiores empreendimentos privados do país. É um sarrafo novo para a iniciativa privada, é uma missão global. Nós tivemos o privilégio de ser escolhidos para fazer e ajudar essa solenidade aqui de inauguração. Estamos numa arena montada de 4 mil metros quadrados, um show de Boccelli, de Almissater, com 900 convidados do Brasil inteiro e convidados de 5 continentes. Então é muito bom, um desafio no meio do nada quase, uma cidade que vai prosperar muito com a Três Lagoas, fazer esse evento aqui. Então é inusitado, nos padrões brasileiros, isso já mostra um pouco do avanço do Brasil que a gente quer, que já começou e que hoje é um exemplo disso.